Música O Fala Carlão de hoje fala do Fala Carlão Um programa que fala e que mostra tudo que o Brasil, o Brasil do agro tem de melhor O Fala Carlão está em todos os cantos do Brasil Uma hora no norte, outra hora no sul, outra hora no centro-oeste Tudo pra levar pra você, mostrar pra você aquilo que o Brasil não conhece A pujança do agronegócio Música